Galera, o Fuja, o novo filme da Netflix, lançamento também, que tá ali no top 10 da Netflix, vale a pena? É realmente bom o filme? Vamos analisar ele aqui, fazer o nosso típico review e noteá-lo pra você nortear, sim, o seu gosto e se você vai ver ou não, ou se você já viu, né, concordar que a gente é um não também. Beleza, bora lá, traz a vinheta. Fala, galera, beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje a gente vai trazer o review do Fuja, o novo filme da Netflix, cara, que tá lá no top 10 já, filme muito legal. E a gente vai analisá-lo e noteá-lo, beleza? Mas antes, galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você não perder os nossos vídeos diários, cara. São diários mesmo, todo dia, 3 vídeos por dia, isso mesmo, menos os domingos, que domingo é dia de descansar. Like aí o vídeo também pra não mostrar o que você gostou e ajudar a gente na divulgação. E comenta aí embaixo, cara, o que você achou desse filme, se você já viu, ou então se você pretende vê-lo, beleza? Galera, mais um merchezinho básico, bem rapidinho. Se você quer aprender marketing digital, o nosso curso de marketing digital ainda tá disponível. O link tá aqui na descrição, cara, o curso tá muito barato, o curso é muito bom, tá, vale muito a pena. A galera ensina você a ganhar dinheiro com marketing digital, tipo, do jeito muito simples, muito fácil e de verdade, tá? Não te ensina a enriquecer, mas te ensina a criar uma renda extra que isso já é a realidade, né, cara? Negócio de ficar rico durante o início não existe, beleza? A gente traz realidade. Mas vamos pro vídeo, galera. Galera, fuja. O filme é muito bom, tá? O filme é muito bom, o filme é muito legal. Cara, é um terror psicológico que te deixa arroendo as unhas o filme inteiro. Você não sabe o que vai acontecer. Você fica naquele climão ali, que é uma relação de mãe e filha que é um pouco estranho, né? Você não sabe quem é a mais psicopata ali do filme. E você passa o filme inteiro vivendo dessa tensão, tentando entender o que tá acontecendo, mistério e tudo mais. Cara, o filme é muito legal, tá? O filme é muito legal. O chato do filme é sim que praticamente são elas duas no filme inteiro. Então, diminui um pouco da grandeza e do peso do filme. Mas o filme é muito completo, entendeu? Ele é muito completo, ele entrega tudo que ele promete, né? Diferente do Força da Natureza, que a gente já falou aqui. Cara, eu vou falar mal desse filme a semana toda, tá? Na boa, o filme é muito ruim. Se vocês quiserem acompanhar o review, eu vou tentar deixar aqui no card. Mas, galera, esse fuja é muito bom, cara. O filme é muito completinho, assim. A história é muito legal. A ideia do filme é muito boa. É uma ideia já meio batida até, que já teve muito filme sobre isso. O filme se torna previsível? Sim. Mas, mesmo assim, eles conseguiram fazer uma parada muito inovadora. muito legal e com características, assim, cara, bem doidas. Bem doidas mesmo, que agregaram muito a plana de fundo do filme. Mas, sem enrolação, vamos notear, cara? Vamos notear esse filme aqui. Esse filme foi um filme bom. Um filme bem grande pra Netflix e tal, né? O... A perspectiva que eles tiveram daquele tema foi muito bacana. E a forma que construíram isso é muito, muito legal também. O enredo do filme é um tanto previsível. Mas, ao mesmo tempo, também tem cenas ali que você fica assim, caramba. Não esperava por isso e te surpreende. Então, é muito bacana ver esse tipo de coisa. E esse filme, por fim, vai ganhar um B-, cara. Vai ganhar um B-. É um notiquinha boa, sim. Tá ali na média. É um filme bom, tá? Não é o melhor filme da Netflix. Mas, cara, é um filme que vale muito a pena ser visto, tá? Ganha um B- ali. Quase B. Vai dar B- menos porque, como eu disse, cara, é pouco criativo. Tem coisas que são repetitivas. Mas, o final, cara, o final do filme é surpreendente, tá? Eu não vou contar, claro. Mas, o final do filme surpreende. Então, vale muito a pena só pelos acontecimentos finais do filme. Então, assim, é muito bacana. O final em si do filme é muito... Muito clichê, tá? Muito simples. Mas, depois, o filme vem e se completa do jeito muito legal. Eu disse assim, caramba, que troço doido. Então, fica bem bacana. Vale a pena ser assistido, com certeza. E ganha o nosso B- pra contemplá-lo com essa nota boa. Galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no nosso canal pra não perder nossos vídeos diários. Like aí o vídeo. E comenta aí embaixo, cara. O que você achou desse filme? Se você já assistiu. Ou, se não assistiu, corre pra assistir e volta aqui pra comentar. Muito obrigado e valeu! Tchau! Tchau!